Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, em Pernambuco. Bendito é o cujo do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Viva Nossa Senhora da Luz! Viva! Mais uma vez, no início, se empregando, capricha, diga lá. Você de sua casa, do seu apartamento, que eu te mandei conosco. Sempre eu terei, se irá bem, se botar, me provar, que é só a minha devoção. A minha devoção, eu amo, se gostou. Vamos nos consagrar, vamos nos entregar. Tudo que é de nós. consagra com os teus olhos, nos teus ouvidos, me apontou. Tudo que sou, desejo que a voz, me compara a luz, me compara a minha mão. guardar e me confeder em mim, como coisa que eu quero, que é da nossa vida. Como coisa que eu quero, que é da nossa vida. Como coisa que eu quero, que é da nossa vida. Que é da nossa vida. Que é da nossa vida. Da extensão do infinito Senhor está no céu Senhor está no céu Senhor está no andar Da extensão do infinito A manutenção Está no céu Está no mar Da extensão do infinito A manutenção Está no mar Da extensão do infinito O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Team O Senhor é Deus O Senhor é Deus Legenda por Sônia Ruberti